Vamos falar um pouquinho sobre segurança, nessa própria terça-feira teve a audiência pública sobre a Guarda Municipal. Você é a favor da Guarda Municipal Armada? Eu queria dizer assim, primeiro que a nossa presidência, a gente sempre buscou desde 2021, desculpa usar o termo, tem início, meio e fim. Se pegar a nossa produtividade, ela é colocada dessa forma. E eu queria dizer, por que essa introdução? Não, porque a capital do Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, a nossa e Recife são as únicas duas capitais do Brasil, capitais grandes, que não tem a Guarda Armada. E por que eu estou falando até, inclusive, essa introdução, estou sendo repetitivo? Nós temos que ter uma decisão no nosso parlamento, não adianta a gente ter uma ilusão de discussão e não definir, tem que colocar para votar. Os vereadores têm que decidir, queremos a Guarda Armada, vota sim, não queremos, vota não. E aborta essa discussão. Aborta essa discussão. A gente sabe que a segurança pública, a polícia é fundamental, se faz com polícia sim, mas tem muitos aspectos que a cidade pode ajudar, com desenvolvimento, com inclusão social, etc. E, quando eu estou fazendo essa introdução, porque eu acredito que tem que ter essa decisão. E sou a favor, sim, da Guarda Armada, desde com alguns, porém, algumas condições. Condições de ter preparo, de condições, inclusive, a minha fala, não sei se você acompanhou, que eu sinalizei, de colocar para votar, e que se começasse com um grupamento especial do turismo. Os pontos turísticos da cidade. Porque você dava um treinamento, a nossa essência é o turismo, você daria um diferencial de que, nesse grupamento, fosse específico e ter um preparo específico. Agora, se não tiver preparo, se não tiver ali um aperfeiçoamento nas técnicas, aí não vale a pena ter uma Guarda Armada. O famoso vai da merda, né? Porque muita gente faz isso, né? Que, se já tem essa situação toda, né, de combate aos ambulantes, né? As pessoas reclamam muito, né? Os próprios ambulantes reclamam muito dessa situação de a chegada da Guarda em cima dos ambulantes. Imagina botar uma arma na mão desse pessoal. Não, tem que estar muito preparado. Mas eu estou colocando a minha opinião. O início de uma aprovação na Câmara ser aprovada, e volto a repetir, a Câmara tem que decidir. E vereadores tem que ter responsabilidade ali de votar o que acha que é melhor para a cidade, o que representa o seu eleitor que é melhor para a cidade. Votar e acabar com essa discussão que nós estamos já há muitos anos discutindo aqui no nosso Rio de Janeiro. A gente não tem que discutir isso, é muito sério isso. Então, a minha posição diante do colégio de líderes... Eu quero dar um exemplo. Vereadora Tereza Berg. Ela é contra. Eu tenho uma admiração. Ela já externou que é contra. Mas a decisão dela me apoiou. Fala assim, Caiado, presidente, tem que colocar para votar. Tem que decidir. A gente não pode ficar em especulação na nossa cidade, a capital do Brasil, que a gente fala, principalmente do turismo. Tem que colocar para decidir. Temos que ter essa decisão. Então, eu acredito que, voltando a repetir, falando na sua pergunta, que eu acredito que deveria aprovar, mas tendo diretamente, desde já, um grupamento com treinamento especial para o turismo. Turismo, turismo, turismo. Eu acho que esse é o caminho. São 7.300 homens no total. Sim, inclusive, queria dizer que nós mudamos, tivemos um enfrentamento muito grande. Mas mudamos a escala da guarda, voltando para 12, para 26. Nós tínhamos 12, para 60. Isso já deu um resultado, sim, para... Você acha que deu? Deu, deu. Só que... O sindicato diz que... Não dá para a noite, para o dia também. As pessoas veem o impacto. E queria lembrar, inclusive, para todos, que nós, como eu falo, nós, cariocas, o prefeito teve a liderança dele, a Câmara teve, todas as instituições teve, a cidade voltou a liderar os grandes eventos. O Web Summit, temos agora o G20. Se você vê agora o que foi o sucesso do Carnaval, o que foi o sucesso do Réveillon, então a guarda está espalhada para todos os eventos. O próprio... Eu brinquei aqui, que é a verdade que eu sou tricolor, a final da Libertadores foi aqui. Foi o Fluminense Boca Junho. Foi um desafio enorme de logística da cidade. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, o verão. Nós temos uma extensão enorme da orla. Nós temos agora, até para vocês, enfim, não estender muito, entender, a maior liberação de recursos da história da cidade para eventos culturais. O secretário Calheiro pode até externar isso e só ver nas mídias, de tantos recursos que foram liberados. Então, cada evento desse requer a Guarda Municipal atuando em eventos específicos. Vou te dar um exemplo. A febre hoje que existe, outro exemplo, existe uma febre muito grande de campeonatos recentes, pelo calor agora, na praia, de futebol. Agora, nesse exemplo, teve dois finais de semana seguindo, um evento muito grande, feito pelo líder do Apresenta Rio, que já foi o secretário de Turismo, Pedro, em socorrado de beat tênis. A Guarda tem que estar presente ali. Então, sim, é preciso aumentar o efetivo da Guarda, mesmo mesmo com 7 mil, que não são 7 mil na rua, você tem o administrativo. Mas já tem o efeito. Mas está envelhecido a Guarda? Não acho que está, não. Não? Não vejo esse... É porque muita gente, né, Pedrão? Se puder perguntar, já chegando algumas perguntas aí, é para o presidente perguntar, é, responder. Agora, de qualquer maneira, é... Tem que ser, se tiver que ser, esse semestre. Ou não? Eu me posicionei lá, até no colégio de líderes, e, inclusive, assim, quando a gente fala colégio de líderes, né, todos entendam, é onde estão todos os líderes dos partidos, dos blocos, que fazem a decisão que eu busquei, que aí a produtividade da Câmara está sendo muito bom por isso, porque a decisão é compartilhada. E nós buscamos fazer um cronograma em todas as votações. E a audiência pública, feita pela Comissão de Segurança, foi e saiu do nosso cronograma. Então foi feita a audiência pública para isso. Nós estamos buscando agora uma reunião que o prefeito possa designar a equipe técnica dele, que é o secretário da Ordem Pública, o secretário da Casa Civil, não sei quem ele vai colocar, o comandante da Guarda Municipal, numa reunião com os vereadores para poder detalhar o projeto e ter entendimento que está certo, que concorda, que não concorda. E depois disso, o cronograma que nós estamos colocando é que se tenha uma reunião das comissões da Casa, de vários vereadores, e depois levar para o Colégio de Líderes, quando a gente fala dessa reunião das comissões, para tecnicamente, com assessoria de cada um, saber dessa reunião que os técnicos da Prefeitura e também politicamente a Prefeitura possam falar, fechar o texto correto e que a gente no Colégio de Líderes decida ainda nesse primeiro semestre para colocar, pautar ele para a votação. Perfeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto